Fico aqui sonhando acordar Juntando o antes, o agora e o depois Eu quero ser a igreja do sol Eu quero ser a igreja do sol Eu me senti muito sozinha Mas só me quero ser no seu trono Se eu cair as vezes faz bem Pelos meus segredos e danos Se eu cair as vezes faz bem Eu quero ser o seu trono Eu quero ser o seu trono Se eu me peça por alguém Se ela de repente me banha Quando a gente vai cantar o que é Jesus Eu quero ser o seu trono 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 Onde está você agora? Onde está você, amor? Onde está você, amor?